Eu não sei se eu cheguei a cumprimentá-los, mas bom dia a todos, aqueles que aqui estão e aqueles que nos assistem a partir da transmissão, nos canais da igreja. Eu espero que mais uma vez a graça e a paz do Senhor, de modo rico e abundante, esteja derramado em seu coração, sobre a sua vida e a vida dos seus. Nós temos nos últimos tempos nos dedicado a pensar nesse último mês, de uma forma mais objetiva, no livro de Juízes, aqueles que o Senhor separou para ajudar o povo a retornar para o caminho do qual não deveriam ter saído. E durante esse mês a gente tem pensado sobre aquilo que é o chamado que Deus nos dá, a nossa missão. Temos pensado sobre o tema Eu Tenho Uma Missão. E eu gostaria que você entendesse de Deus que você não está neste mundo para simplesmente ser mais um nessa multidão de bilhões de pessoas que existem sobre a face da terra. Deus lhe colocou e você aqui estará enquanto estiver cumprindo a missão que Deus lhe deu. Mas diante disso existem algumas coisas que são essenciais. E uma delas eu entendo que é a saúde espiritual e emocional daqueles que precisam realizar essa missão. É impossível acreditar que somos capazes de viver a missão de Deus sem que isso não traga-nos algum tipo de desgaste. E que isso não só nos traz desgaste, sofrimento, dor, mas está implícito que nós devemos cuidar da nossa vida. Como diz o apóstolo Paulo ao seu filho na fé e também pastor Timóteo, cuide de ti, cuide de você. E hoje eu queria olhar para um texto da palavra de Deus a partir desse desejo de cuidado de Deus para com aqueles que estão neste mundo para cumprir a missão que o Senhor nos confiou. E para isso eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo de número 11. 11 e nós vamos ler os versos de 1 a 11 deste capítulo. Ele narra a história de Jefité, o Gileadita. Então vamos à leitura do texto. Se você tem Bíblia, eu quero que você abra a sua Bíblia. Se você está em casa assistindo, não deixe de abrir. Se você não tem, não tem problema, você pode acompanhar pela transmissão, pela projeção. Mas se não, se você tem, não deixe de estar com a sua Bíblia aberta. Mesmo que seja digital, até o pastor Jeremias Pereira fazendo a visita, alguém perguntou para ele, essa Bíblia digital, ela vale? Ela teve, porque ela achava que estava no celular, era menos Bíblia do que a impressa. Não, ela é a mesma palavra e tem o mesmo valor. Então, se você tem uma Bíblia digital, não deixe de usar. Fala-nos o seguinte, a palavra de Deus. Jefité ou Gileadita era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta. Seu pai chamava-se Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes, expulsaram Jefité, dizendo Você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefité fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali, um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefité em Tobi. Venha, disseram eles, seja nosso comandante para que possamos combater os amonitas. Disse-lhes Jefité. Vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa de meu pai? Por que me procuram agora, quando estão em dificuldades? Apesar disso, agora estamos apelando para você, responderam os líderes de Gileade. Venha conosco combater os amonitas e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Jefité respondeu, se vocês me levarem de volta para combater os amonitas e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês. Os líderes de Gileade responderam, o Senhor é nossa testemunha, faremos conforme você diz. Assim Jefité foi com os líderes de Gileade e o povo fez chefe e comandante sobre todos. E ele repetiu perante o Senhor em Mispah todas as palavras que tinha dito. Eu quero começar esse momento de reflexão lembrando de um período da minha vida onde eu tive o privilégio de ser pastor numa comunidade chamada de Cidade Evangélica dos Órfãos, de onde eu vim antes de assumir aqui o ministério há aproximados 25 anos. E eu fui pastor neste orfanato, mas teve uma cena daquelas que eu vi muitas vezes ali que marcou profundamente a minha vida. O orfanato por si só é um lugar onde a rejeição é a marca contínua. Não há como não olhar para aqueles que ali estão e perceber a marca da rejeição. Mas aconteceu um fato que foi marcante dentre muitos que eu vi ali. Eu lembro que uma certa feita nós estávamos na casa da minha avó, que foi a fundadora da organização dessa instituição, e ela gostava de fazer dois momentos de café durante o dia. Um de manhã, dez horas, e outro às quatro da tarde. E sempre nos reuníamos com ela e ficávamos ali alguns instantes. E aí chegou uma senhora que veio trazer o seu filho, porque ela não tinha condições de cuidar do filho. E ela veio a partir de uma orientação do conselho tutelar. E então ela foi dirigida para o orfanato, foi conduzida para lá para deixar o seu filho ali. A criança deveria ter uns cinco, seis anos, e a mulher foi colocando as coisas dele, levando, dizendo o que era. Eram pouquíssimas coisas que ela possuía, viviam a vida de muitas limitações, de muito sofrimento. Mas aquela mulher chegou ali, e a gente olhava para o coração, para ela, e ela como se transmitisse o que havia no coração. Era como se a gente pudesse fazer um raio-x da sua alma. A tristeza e a dor daquela mulher. E aí num determinado momento, quando ela colocou as coisas, ela foi virando as costas e começou a chorar, e não queria que o filho visse, que ela estava chorando, e foi tentando sair de finim, para que o filho não percebesse a sua saída. Quando o garoto percebeu, ele começou a gritar, minha mãe não me deixe, minha mãe não me deixe. E ela saiu pela rua, para pegar um ônibus na BR, e ele gritava. E ele não podia sair dali, ele tinha que ficar ali, porque ele estava sob a guarda da instituição. E as pessoas o seguravam, mas ele não parava de gritar, minha mãe não me deixe, não me deixe, não me deixe. E ela foi seguindo, chorando, e dizia para ele, volta, volta. E ela pegou o ônibus e ele foi conduzido para a casa. Para uma das casas-lares que ali existiam. E naquele mesmo dia, nós tínhamos um culto à noite, ali tínhamos culto todos os dias. E ele chegou no culto, e quando eu estava ali na frente, eu percebi que ele chegou com a casa dele, eles vinham todos juntos da mesma casa, eram, naquela época, acho que 12 casas-lares, com aproximadamente 14 crianças cada uma. E aí ele veio, sentou em um dos bancos da igreja, e aí a pessoa que é responsável pela casa, a Larissa, disse, nem parece mais a mesma criança que chegou aqui. Está conversando com todo mundo. Ele nem lembra mais que a mãe existe. E eu fiquei pensando, será que de fato ele esqueceu que foi rejeitado? Será que alguém de fato esquece esse tipo de coisa? Uma das questões desse texto, e a principal delas, é a rejeição, sofrida por Jefité. E o interessante é que este é um dos sentimentos que aparece de forma mais precoce na vida e no coração humano. Poderíamos dizer que um dos primeiros sentimentos negativos que aparece na Bíblia é a rejeição, que aconteceu diante daquilo que foi a oferta de Caim. Não que Deus o tenha rejeitado, mas o sentimento no coração de Caim foi de rejeição. E este sentimento provocou aquilo que foi o primeiro homicílio relatado nas Escrituras. Além do mais, é um sentimento muito bem conhecido por Jesus. É algo que ele experimentou na vida desde o princípio. Quando a gente olha, por exemplo, para o Evangelho de João, no capítulo 1, versos 10 e 11, nós vamos encontrar o seguinte, aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Verso 11, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Além do mais, quando a gente continua a olhar o texto bíblico, os evangélicos, nós vamos nos deparar com Jesus sendo rejeitados por aqueles que eram parte, os moradores da sua cidade. Eles queriam jogá-lo de cima de um precipício. Pelos líderes do seu povo, que o chamaram de Beuzebú, o príncipe dos demônios. Pela sua família, João vai dizer no capítulo 7, que eles não acreditaram que Jesus de fato era quem ele dizia ser. E até por aqueles que o seguiram, o seguiam de perto, seus discípulos, alguns deixaram de segui-lo. Outros o abandonaram, e alguns até mesmo de forma terrível, trataram negando que o conhecia ou traindo. Com isso nós podemos dizer que esse sentimento Jesus conheceu muito bem. Mas não foi uma coisa apenas daquele tempo. Jesus continua sendo rejeitado nos nossos dias. Existe algo chamado de cristofobia. Há muitos países no Oriente, na África, e agora na América Latina, onde os cristãos são perseguidos. São expulsos líderes. cristãos estão sendo expulsos neste tempo, neste momento. Não tem direito de pregar, de dirigir as suas igrejas, de orientar os seus rebanhos. Muitos têm tentado atravessar o Mediterrâneo em balsas improvisadas e morrem. A grande maioria deles morrem nessa tentativa de travessia. Porque eles são duramente perseguidos. E a Bíblia diz que aqueles que perseguem os cristãos, diz Jesus, persegue a ele. Quando ele apareceu a Paulo, ele não disse, Paulo ou Saulo naquele tempo, por que você persegue os cristãos? A palavra de Jesus a Saulo foi, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem persegue um cristão, persegue Cristo, segundo o próprio Cristo. Ou seja, ainda hoje, nós temos vivido tempos onde Jesus continua sendo rejeitado. E rejeitado de forma muitas vezes cruel, como o desfile de escola de samba que apresenta a imagem de Jesus sendo massacrada pela imagem de Satanás. Zombado de tantas maneiras. e aí se a rejeição aconteceu com Jesus, imagina o que se faz com a minha vida e com a sua. Não há como viver neste mundo sem experimentar aquilo que é a rejeição. É impossível passar pela vida sem experimentar aquilo que é ser rejeitado. E é interessante que a rejeição, ela se manifesta de várias maneiras. No caso de Jefitel, ela aconteceu de duas maneiras. A primeira delas, ela foi manifestada a partir daquilo que foi a atitude dos seus irmãos. Seus irmãos, diz o texto que quando eles cresceram, eles os expulsaram, dizendo, você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de uma outra mulher. Esta foi a rejeição visível, perceptível, clara. Ele viu que foi rejeitado, ele ouviu a rejeição, ele foi expulso da sua cidade e do meio do seu povo. Mas ele experimentou uma outra rejeição. Porque o texto vai dizer que ele era filho de uma prostituta. E, certamente, nenhuma prostituta gostaria de ter filhos ou engravidar, porque ela usa o corpo como uma forma de ganhar dinheiro. Então, ele não era um filho desejado. Além do mais, quem tem relações com a prostituta não pensa em ter filhos com ela. Ele também deve ter sido rejeitado pelo seu pai. E, diante dessa realidade, a gente pode dizer que houve uma outra rejeição que não teve palavras, que não teve atitudes, mas que houve sentimento e que atingiu a vida daquele rapaz ou daquela criança enquanto estava no ventre. E, aí, eu quero dizer a você que, muitas vezes, nós experimentamos a rejeição sem que ela seja, de fato, demonstrada. Você já foi a algum lugar onde ninguém falou com você, onde ninguém lhe dirigiu a palavra. Qual o sentimento que veio ao seu coração? Não. Eles não me querem aqui. Quantas vezes você vai a um lugar onde as pessoas não lhe recebem o sentimento, não porque eles dizem olha, eu não quero você aqui, mas é o fato, simplesmente, de não dar atenção. Eu lembro que eu fui a uma igreja muito tempo atrás, eu ainda era seminarista, e eu entrei na igreja, saí da igreja, ninguém olhou para mim. E eu fiquei aborrecido com aquilo. E, depois, eu lembro que eu fui, um pouco antes, eu fui a São Paulo, morei em São Paulo um tempo, e, quando eu cheguei lá, eu procurava uma igreja, eu fui até a igreja, e, como eu era aquele que quase que não saía da igreja, eu ficava a semana toda fazendo alguma coisa em igreja. Então, quando eu cheguei a São Paulo, o primeiro final de semana que eu não tinha igreja para ir, eu chorei com uma criança com 19 anos, 18 para 19 anos, porque eu não tinha igreja para ir, que eu não conhecia nenhuma igreja que eu pudesse visitar. E aí, me disseram, tem uma igreja numa rua assim e tal, e eu fui a essa igreja. Eu cheguei ali, eu lembro que me disseram que era o culto jovem no sábado, e eu fui para lá. E eu cheguei lá e fui tentar me enturmar, quando eu cheguei perto de alguém, eles simplesmente viraram as costas para mim e eu fiquei sem entender. E depois sai todo mundo bravo, cara fechada, murmurando, brigando um com o outro e tal. E aí eu descobri naquele dia que o pastor de jovens havia sido demitido da igreja, porque estava com problemas com o pastor titular e ele foi demitido da igreja naquele dia. E eu fui muito mal recebido. E o sentimento que me veio ao coração foi de rejeição. e essa igreja se tornou uma bênção na minha vida. Significa dizer que nem tudo que começa mal termina mal. Foi uma grande bênção na minha vida. Ali Deus me deu a oportunidade de retomar o chamado que ele havia feito, deu a oportunidade de conhecer a minha esposa, casarmos ali, ter a oportunidade de ser pastoreado por um homem de Deus chamado Rivas Bretonis Lopes que muito me ensinou sobre paixão pelas almas perdidas e pelo evangelho e pela preocupação com o estudo da palavra e a pregação expositiva. E esse sentimento ele surge de muitas maneiras e traz consigo consequências terríveis. Ele traz as consequências as mais inesperadas. quantas e quantas vezes você está lidando com pessoas que passam por essa realidade e sofrem de situações as mais inesperadas. Pessoas que tem tudo para ter um bom relacionamento conjugal e destrói o casamento. porque não conseguem lidar com aquilo que é a rejeição. Pessoas que têm tudo para ter uma vida profissional bem sucedida e terminam destruindo a vida porque não conseguem lidar com a rejeição que sofreram em um determinado momento. Pessoas que foram rejeitadas na sua família de origem e que não conseguem construir famílias saudáveis e vivem repetindo erro após erro na tentativa de construir uma nova família. E essas pessoas elas não percebem que elas estão vivendo apenas aquilo que é a reprodução de um sentimento que ficou no coração. Alguns fazem algo chamado de autossabotagem. Eles prejudicam a eles mesmos, eles tentam de alguma forma criar problemas e dificuldades para a sua vida ou tentar impedir que a sua vida continue eu lembro de uma situação que eu li num livro que eu acho que é do pastor Marcelo Aguiar e ele falava de um pediatra que recebeu uma criança que a mãe chegou até aquele consultório com a reclamação de que a criança não estava conseguindo dormir à noite não conseguia se alimentar tinha muitos momentos de choro e aí passou-se uma bateria de exames começaram a tratar da criança e como se diz na minha terra viraram a criança pelo avesso e nada de encontrar algo que pudesse justificar aquelas atitudes ou aquelas ações porque o bebê reagia daquele jeito e aquele pediatra já experiente vivido um homem maduro convidou a mãe depois daquilo que era consulta dizendo eu posso conversar com a senhora por algum tempo pode e aí ele disse o seguinte a ela perguntou o seguinte a senhora queria ter essa criança a senhora desejava ter essa criança e aí a mãe olhou para ele espantado disse de fato era o segundo filho de fato não eu tive o primeiro filho e eu não queria ter outro ela veio meio sem querer e aquele médico que também além de capaz experiente era cristão disse olha o grande problema da sua filha é a rejeição que ela experimentou ainda no ventre nós temos vários médicos aqui você pode perguntar a eles até uma obstetra como o Sidney pode lhe falar sobre isso o contato da criança com a mãe vai muito além daquilo que eu alimento o contato de uma criança com o mundo exterior vai muito além daquilo que são as sensações do chutar ou do mexer na barriga e aquela mãe teve que pedir perdão a Deus e restaurar aquilo que era a relação com a sua filha e a bem da verdade mesmo cuidando da filha tratando da filha dando tudo aquilo que ela conseguia prover de fato ela não estava conseguindo dar aquilo que era amor porque ela não tinha conseguido ainda amar a filha eu quero dizer pra você que certamente em algum instante da nossa vida passamos por isso e talvez a gente esteja repetindo isso na vida de outros talvez fazendo isso com muitas outras pessoas mas eu não quero apenas dizer o que é eu quero dizer também como a gente deve lidar com isso como que a gente lida com a nossa rejeição ou como a gente lida com a rejeição o que a gente precisa fazer primeiro lugar na experiência de Jefeté ele diz que ele devia falar da sua dor olha o que diz o verso 7 observe disse lhes Jefeté vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa do meu pai porque me procuram agora quando estão em dificuldades Jefeté ele falou da sua dor ele falou com todas as letras olha eu fui rejeitado por vocês e eu quero dizer para você que mesmo que pareça algo desagradável falar das coisas que nos incomodam que nos provocam dor incômodo sofrimento eu quero dizer que é sempre melhor falar nós temos uma expressão aqui nos celebrando a transformação que diz que a cura vem pela palavra ou pelo falar é sempre melhor falar e vale a pena dizer também que você quer queira quer não você vai falar da sua dor você vai externar isso de alguma forma quer você queira ou não você vai fazer isso neste orfanato eu conheci quando criança uma menina chamada Carmen que deve ser um pouquinho mais velha do que eu ou mais vivida mais experiente chega velhice tem um pouco mais de idade do que eu e a Carmen ela foi simplesmente deixada no orfanato ela não tem absolutamente ninguém ninguém que ela possa dizer olha isso aqui esse aqui é um primo em décimo quinto grau meu ela não conhece ninguém que possa dizer você faz parte da minha família e ela simplesmente foi deixada ali e uma das coisas que marcam a vida ou marcaram durante muitos anos a vida da Carmen era a forma agressiva dela de tratar as coisas não importava o que fizesse ou como fizessem as coisas quando alguém falava algo ela reagia de forma extremamente agressiva poderia ser a coisa mais simples aquilo que fosse mais comum mais natural as coisas mais corriqueiras da vida ela sempre tratava de forma agressiva era sempre a maneira dela reagir algumas vezes as pessoas até falavam alguma coisa elogiosa ela e ela dizia o que você está querendo dizer com isso era sempre uma palavra de amargura de agressividade de confrontação ou seja ela estava falando ela estava externando a sua dor de uma forma diferente mas ela estava dizendo isso há pessoas que estão externando a dor da rejeição destruindo casamentos maltratando filhos não conseguindo viver uma vida profissional correta lidando mal com as pessoas extremamente agressivas não consegue conversar sem que a sua palavra seja ácida provocante sentimentos que muitas vezes parecem não é uma pessoa quieta ou como tentam dizer é fleumático não ele é alguém que está dizendo pela negação da relação com outros que ele foi um dia rejeitado então é preciso que a gente fale e eu quero dizer para você acredite nisso atrás por detrás dessas personalidades difíceis de palavras rudes de atitudes grosseiras pode ter certeza existe ali um coração cheio de feridas provocadas pela rejeição por isso é preciso que a gente tenha muito cuidado quando lidamos com a rejeição das pessoas ou com as pessoas quando elas passaram por esta realidade em segundo lugar não deixe que a atitude dos outros governe sua vida observe o que diz os versos 8, 9 e 10 apesar disso apesar disso agora estamos apelando para você responder os líderes de Gileade vinha conosco combater os amonitas e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade GFT respondeu se vocês me levarem de volta para combater os amonitas e os senhores entregar a mim serei o chefe de vocês os líderes de Gileade responderam o senhor é nossa testemunha faremos conforme você diz ele poderia ter se submetido a sua ter submetido a sua atitude ao ressentimento e ao sentimento de rejeição ele poderia ter dito olha vocês me rejeitaram porque que eu voltaria a estar ali vocês me colocaram para fora de lá como ele diz vocês me odiavam porque é que eu vou voltar para lá agora que vocês precisam de alguém para liderá-los você vai me procurar porque que eu deveria voltar se ele não voltasse quem estava dirigindo a vida dele era a rejeição e o sentimento de amargura que havia no seu coração se ele dissesse não ele estava dizendo olha quem governa a minha vida foi quem me rejeitou quem me feriu quem me machucou ele estaria se submetendo aquilo que foi a atitude dos outros para com ele e é importante que a gente saiba disso há um filósofo chamado Sartre que ele diz que o que importa não é o que as pessoas fazem com você mas o que você faz daquilo que as pessoas fazem com você qual atitude que você vai tomar você vai deixar que aquilo que lhe feriu governe a sua vida quantas pessoas estão ainda dirigindo a sua vida pelas coisas que lhe fizeram pelas dores que lhe causaram pelas rejeições que proporcionaram a elas James Dickens um dos pais da chamada psicologia moderna em um dos seus livros é um romance chamado Grandes Expectativas ele vai falar acerca de uma mulher que foi abandonada no altar e o casamento era na sua casa e estava a festa toda pronta as pessoas da sua a mesa a comida e os lugares o lugar da festa ela estava pronta lá no lugar onde ela seria recebida pelo seu futuro esposo e ele então disse que não casará com ela e o casamento seria as nove horas e dez para as nove então ela recebeu a notícia de que ele não viria casar que ele não viria para o casamento que ele não casaria com ela e nesse romance Dignes vai dizer que o relógio daquela mansão parou às dez para as nove ela continuou com a mesma roupa até a morte os ratos comeram a comida do banquete destruíram a casa consumiram todas as coisas foi para o lixo tudo que ali existia inclusive a casa e depois ela mesma veio a morrer quantas pessoas estão deixando que os outros governem a sua vida pelas dores causadas pelo sofrimento causado por aquilo que foi a palavra dita por aquilo que foi o sentimento expresso meu irmão minha irmã eu quero dizer para você que não existe coisa pior do que viver uma vida de escravidão daquilo que é atitude é a ação e o sentimento alheio mas é bom que você saiba que Jesus veio para libertar-nos e se pois o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres não há condenação para quem está em Cristo Jesus se alguém está em Cristo nova criatura é as coisas velhas já passaram eis que tudo tudo absolutamente tudo se fez novo não há mais nada não há nada mais que possa dominar ou controlar a sua vida se você acreditar e viver esta realidade como Deus a deseja não permita que você tenha outro senhor a não ser aquele que a palavra de Deus nos diz que é manso e humilde de coração que aquele que lhe ama com amor que é incapaz da mente humana de compreender que a palavra de Deus diz que ele excede o conhecimento humano e que é um amor provado através da morte e morte da cruz e a Bíblia diz que é um amor eterno ele nos ama com amor eterno esse Deus é que deve governar dirigir orientar e guardar e dirigir o seu coração por todos os dias da sua vida em terceiro lugar perdoe o verso 11 vai dizer algo que é interessante assim Jefeté foi com os líderes de Leade e o povo fez chefe comandante sobre todos e ele repetiu perante o Senhor em mispa todas as palavras que tinha dito há uma tradução chamada Perjastian que ele usa uma expressão diferente e vai dizer que o povo o seu povo o fez chefe comandante sobre todos ele não era mais o rejeitado ele agora era parte daquele povo para que isso pudesse acontecer certamente Jefeté teve que perdoar aqueles que lhe machucaram que lhe rejeitaram que lhe mostraram a dor daquilo que é não ser amado e ser odiado sem motivo Jefeté não era culpado da vida que a sua mãe levava Jefeté não poderia ser culpado das ações do seu pai e quantas vezes nós estamos vivendo dores que nos foram impostas por outros que nós não queríamos que isso acontecesse nem buscávamos isso mas como é que a gente vai lidar com isso eu só conheço uma forma chama-se perdão não não existe outra maneira de você lidar com as feridas da sua alma a não ser perdoando não existe como você lidar com o seu passado a não ser perdoando por mais duro que isso seja por mais difícil que isso seja a única maneira de lidar com aquilo que as pessoas lhe fazem é agindo a partir do perdão de Deus e eu sei que você está dizendo aí pastor você não conhece o que fizeram comigo você não tem ideia daquilo que me fizeram eu quero dizer para você que perdão é milagre ou seja é a ação de Deus a gente só perdoa porque Deus age em nós porque se fosse depender da gente a gente queria vingança só há perdão porque existe o agir sobrenatural de Deus e para que você entenda essa realidade do perdão como ele é demonstrado porque perdão não é só uma palavra perdão é uma atitude a atitude de Jefeté em governar aquele povo e libertá-los da opressão amonita demonstrava que ele de fato tinha sido capaz de perdoá-los era a atitude que demonstrava o perdão não era o sentimento a palavra não foi algo que Jefeté disse olha eu perdoo vocês podem ir para casa e vamos viver aquela velha experiência da música cada um no seu quadrado então vocês para lá eu para cá e está tudo bem não ele foi servir aquele povo mostrando que de fato ele foi curado e transformado e aí queridos eu lembro de uma experiência do meu pai meu pai foi um homem que marcou profundamente a minha vida sexta-feira eu tive a oportunidade de mais uma vez chorar lembrando dele o irmão Douglas falou nele dizendo que foi impactado pela vida dele conheceu por tão pouco tempo e aí na nossa aula ele falava sobre ele e de fato meu pai foi um homem que me marcou profundamente com a sua vida mas tem situações que são assim maravilhosas tem uma situação ele foi pastor o primeiro pastorado dele foi numa igreja em Recife chamada Igreja Batista dos Torrões Torrões era um bairro de Recife ele foi pastor ali e quando ele chegou ali com 21 anos de idade para pastorear aquela igreja e uma igreja que naquela época já era uma igreja antiga da cidade tem mais de 100 anos essa igreja havia ali um líder da igreja que ele não sabe porque nem como ficou ou tornou-se como inimigo dele e ele não sabe explicar nem como nem porque não sabia explicar e aquele irmão começou a persegui-lo ele ia fazer uma visita quando ele saía da visita o irmão entrava depois e dizia e aí o que o pastor falou é tudo mentira e tal e criava um problema aí ele ia no culto estava pregando aquele irmão se levantava e dizia pastor o que você está falando não tem nada a ver está contra a palavra de Deus e aí criava um tumulto e todo mundo começou a ficar chateado as pessoas começaram a ficar incomodadas com aquilo e aí meu pai tomou uma decisão ele tomou uma decisão que é a decisão que cura ele disse eu vou amar esse irmão e eu vou pedir a Deus que me dê uma maneira de provar que eu amo que ele possa perceber que de fato eu amo passou-se um período alguns algumas semanas e aquele irmão começou a deixar de ir à igreja então uma semana ele ia todos os cultos estava sempre lá todas as reuniões e ele não foi uma semana duas semanas aí meu pai disse alguma coisa de estranho está acontecendo eu vou lá visitá-lo e foi lá e quando chegou lá para visitá-lo ele percebeu que desde fora da casa havia um mau cheiro na casa e aí quando ele abriu a porta aquele irmão estava sentado no sofá com a perna para cima e uma ferida enorme e já num estado bem difícil só que ninguém da família queria fazer o curativo e como era bem embaixo ele não tinha como alcançar e fazer o curativo meu pai quando chegou lá e viu aqui ele disse meu irmão por que não fazendo não tenho como sair daqui não consigo andar ninguém na minha família quer fazer ele disse não tem problema não eu faço e todos os dias meu pai ia ali e fazia o curativo daquele homem meu pai fazendo o curativo e ele chorando de arrependimento de vergonha ele fazendo o curativo e aquele irmão chorando um ano depois meu pai sai dali e vai para a palmeira dos índios onde ele foi pastor segundo o pastorado dele aquele irmão era aposentado deixou a casa onde ele morava e mudou-se para a palmeira dos índios dizia olha longe do senhor eu não quero ficar mais o senhor vai ter que me aguentar agora para o resto da vida ele morreu em palmeira dos índios como um grande ajudador eu quero dizer para você que a única forma de tratar aquilo que de mal fizeram conosco é perdoando e amando não tem outro meio olha tem um texto das escrituras que eu quero ler para você lá em Colossenses no capítulo 2 versos 13 a 15 e o texto vai dizer o seguinte quando vocês estavam mortos em pecados e na circuncisão da sua carne Deus os vivificou com Cristo ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças que nos era contrária ele a removeu pregando na cruz e tendo despojado os poderes e as autoridades fez deles um espetáculo público triunfando sobre eles na cruz o texto está dizendo de uma maneira clara que ele nos perdoou todas as transgressões ele cancelou o escrito de dívida nós que estávamos mortos nos nossos pecados que todos os nossos pecados foram removidos ele pregou na cruz ele despojou as autoridades e potestades e poderes que significa isso que estas autoridades e poderes que dominavam a minha vida que controlavam a minha vida que faziam com que eu fosse escravo das minhas dores do meu pecado da minha desobediência da minha amargura do meu ressentimento ou seja Deus triunfou sobre eles acabou com eles tirou toda autoridade todo poder fez deles um espetáculo público triunfou sobre eles na cruz eu não preciso mais viver uma vida como um depósito de amargura de sofrimento de dor de angústia eu não preciso mais porque Jesus Cristo ele me deu a vitória vitória completa total e plena e hoje eu posso viver uma vida curada sã pelo poder que emana de Jesus meu irmão e irmã queridos que estão conosco nesta hora eu quero te dizer o seguinte indiscutivelmente nós passamos por isso todos nós passamos por isso indiscutivelmente fomos colocados de lado mas é hora de a gente dizer para aqueles que nos rejeitaram aqueles que nos aleijaram da sua vida aqueles que deveriam cuidar de nós e que foram extremamente inconsequentes ou quem sabe até cruéis no trato com você ou conosco eu quero dizer para você que hoje o que de melhor você pode fazer é perdoar estas pessoas é dizer a a você e a Deus quem sabe esses já morreram tem gente que viva que está carregando a dor de alguém que lhe ofendeu e lhe feriu e que já morreu mas continua sofrendo com isso quem sabe não seria hoje o dia de você dizer senhor eu eu quero do teu poder na minha vida para perdoar essa pessoa eu preciso perdoar eu preciso perdoar o meu ex-marido minha ex-esposa eu preciso perdoar o meu marido a minha esposa filhos que abandonam os pais pais que abandonaram os filhos senhor eu preciso perdoar eu preciso ser liberto pelo senhor Deus eu não quero mais viver controlado pelas minhas mágoas e pelas dores que os outros me impuseram Deus eu quero dizer ao senhor hoje isso dói machuca fale com Deus agora Deus isso me machucou profundamente essa dor trouxe a minha alma uma grande ferida que ainda hoje me machuca mas eu acredito que como de gileade vem o bálsamo da cura que hoje a história de jefté este geliadita traga com as palavras de Deus a cura para a sua alma e para o seu coração que hoje seja dia de restauração plena completa e total que hoje seja dia de você dizer para um monte de gente que você tem carregado na sua alma na sua mente escravizando-se deixando-se controlar por aquilo que fizeram deixaram de fazer que você saia daqui hoje dizendo não estas coisas todas foram pregadas na cruz e Cristo triunfou sobre elas amém eu quero orar por você nesse instante eu quero colocar a vida dos queridos diante de Deus eu quero clamar a Deus por cada um dos nossos que aqui estão e eu quero dizer a você algo que eu já falei não há como viver neste mundo sem experimentar esta realidade não há como então se você experimentou e isso tem de alguma forma machucado ferido incomodado a sua alma eu quero nesse instante convidar você a sair do seu lugar e tomar posse daquilo que é a cura de Deus sobre você e eu gostaria muito que você dissesse Deus eu quero a tua cura sobre a minha vida eu queria convidar o irmão Douglas o Patrick que pudesse estar orando aqui pelas pessoas conosco nesse instante o pastor Murilo o Estevam pudéssemos estar orando por estas pessoas e que hoje fosse dia de dizermos ao Senhor Deus eu quero a tua cura sobre a minha alma eu quero a tua cura eu quero a tua cura eu quero a tua cura